Alô, nação mangueirese! Vamos vida forte na avenida, gente! Tá na hora! De um reino de verdade! Itabira, em seus versos ele tanto exaltou, com amor, fez a ira, velha e rosa, cantando em verso e troca, porque algo é que inspirou! Itabira, em seus versos ele tanto exaltou, com amor, fez a ira, velha e rosa, cantando em verso e troca, Porque a poeta inspirou, é dão que choteou, essa é a pereira, é charo e chato, no embado da bandeira, é dão que choteou, essa é a pereira, é charo e chato, no embado da bandeira, olha aí! Olha as carrancas, do rio São Francisco Vem, 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 vatou, primavera vem chegando, inspirando amor O rio toma forma de sanguista, como a pista imaginou, na ilusão de um sonho, achei, o elefante que eu imaginei Vem, vambora em ru Fakeira itié mangueira Babynato pea da coma poesinha Seguro aí ! Tensito é por shieldia, se no cardamio ponte do nosso life Suas obras são malagras Devolvendo de vela A cidade de Itabirá Itabirá Em seus versos, ele tanto exaltou Com o amor Vem a linha, vem de rosa Cante a mulher de casa Nunca foi desesperado Itabirá Em seus versos, ele tanto exaltou Com o amor Itabirá Em seus versos, ele tanto exaltou Porque a poeta inspirou É o que chateou Essa é a vereda É chave, chave No ribado da mangueira É o que chateou Essa é a vereda É chave, chave No ribado da mangueira Olha aí Oras da manhã Do Rio São Francisco Do Rio São Francisco Que falando demais Passa em uma terra Grapatela Aiujana Desafirando Inspirando Amor E para um titelo Por isso é uma forma de famílias, uma pista e mágica, a ilusão de som, a ser, o elefante de mim, a arte de mim, a ilusão de som, a ser, o elefante de mim, a arte de mim, a ilusão de som.